A população de Uberaba voltou a viver o drama das enchentes com a chuva de ontem à tarde. Ruas e avenidas que se transformaram em rios, veículos arrastados e pessoas mais uma vez ilhadas. Então, César, o temporal durou pouco mais de meia hora, mas foi o suficiente para provocar os alagamentos. A água invadiu casas e lojas. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Faesa Rezende, que está na região central da cidade, como sempre, a mais atingida. Boa tarde, Faesa. Como está a situação por aí hoje, um dia depois desse temporal? Boa tarde, Vanessa, César. Boa tarde a você que acompanha o MGTV Primeira Edição. Aqui, muita sujeira, muita bagunça deixada pelo temporal. Eu estou no cruzamento das avenidas Leopoldino de Oliveira e Guilherme Ferreira, perto de um dos canteiros de obra do projeto Água Viva. Inclusive, alguns trabalhadores estão trabalhando neste momento. E aqui o que a gente vê é que essa área também sofreu com a enchente de ontem, muita destruição, alguns pedaços de madeira. E o que mais chama a atenção é a questão do asfalto, que ficou bem destruído, desnivelado e algumas partes chegaram a se arrancar do chão. E aqui não foi o único trecho que sofreu com o problema. Hoje de manhã foi momento de fazer a limpeza de toda a cidade. Daqui a pouco a gente confere a matéria, a reportagem completa sobre a limpeza da cidade. Vamos mostrar aqui, neste momento, mais destruição aqui deste texto do Água Viva. E agora sim, nós conferimos a reportagem completa sobre a limpeza da cidade hoje de manhã. As principais ruas e avenidas amanheceram praticamente escondidas, embaixo de muita terra. A desconstrução por todo lado da cidade. Nem mesmo o concreto resistiu à força da chuva. Foi tanta água que caiu, que hoje ainda se via um pouco dela. Um mutirão foi recrutado para organizar a bagunça deixada pela tempestade. Frentes diferentes de trabalho. Alguns lavam a sujeira, outros têm uma missão ainda mais demorada. Esta turma refaz o asfalto na Avenida Santos Dumont. E ainda precisará passar por outros trechos da cidade. Olha a situação ali em cima. Nesta rua, o asfalto cedeu bem na hora que um ônibus estava passando. O dia começou diferente também neste lava-jato. Este carro rodou na enchente e precisou ser desmontado para a lavagem. Já está agendada a limpeza de outros quatro veículos que também sofreram com o problema. Ele não fica pronto no dia do dia. Ele demora de três a quatro dias para poder ficar pronto. Porque ele chega muito sujo, com barro. Às vezes, até no teto, custa caro. O preço varia de 250 a 600 reais, dependendo do estabelecimento. O prejuízo para alguns será ainda maior. Durante a enchente, este veículo foi arrastado por 100 metros, até parar em um poste com as rodas para cima. Na mesma avenida, outros dois com problemas. Os carros ficaram cheios de água. Na Avenida Leopoldino de Oliveira, motos foram arrastadas. Muitas lojas inundadas. Em 50 minutos, choveu o esperado para cinco dias em Uberaba. O suficiente para transformar a paisagem e a rotina no centro da cidade. Essas duas mulheres ficaram sem ter para onde ir e resolveram enfrentar a enxurrada. Até no canteiro de obras do projeto Água Viva, que pretende pôr pinhas enchentes, a água transbordou. Olha, eu pediria que a população fizesse o seu julgamento depois da conclusão de, pelo menos, da primeira etapa de obras. Você não pode fazer um julgamento sobre um eventual enchente, ali da Guilherme Ferreira até o Correio, se as obras da Guilherme Ferreira ainda não estão prontas. Eu vi as fotos, a chuva, as águas da chuva vieram por cima, exatamente pela Guilherme Ferreira. Depois que nós concluímos a Guilherme Ferreira, eu aceito toda e qualquer crítica. Agora, as pessoas estão sendo precipitadas. Hoje de manhã, ainda restavam marcas. O residencial Palmeiras. Os moradores estão revoltados e com medo. Das próximas chuvas, porque é só o começo, né? Esse foi só o começo. E a tendência agora é chover cada vez mais e o problema está aí. A gente quer uma solução. E essa solução, a explicação sobre a água viva, nós vamos ter agora como coordenador do projeto, José Maria Barra. Doutor, por que não funcionou? O que já foi concluído não era o suficiente para evitar essa enchente de ontem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É uma oportunidade válida para se estraecer a todos. O projeto Água Viva está sendo executado, em parte. A sua programação de conclusão parte é para agosto de 2014. O prato é parte é para agosto de 2013. Na Avenida Santos Dumont, onde é que houve a enchente mais gritante, o Água Viva não fez nenhuma obra. Nem as obras principais, a obra principal da canalização, da galeria, nem as coletas transversais, secundárias, das águas das ruas vizinhas para lá. Então, lá nós não podemos ser penalizados por uma coisa que eu não fiz. A obra lá não iniciou. E onde iniciou? Aqui na Leopoldino de Oliveira? A Leopoldino de Oliveira é a canalização principal que recebe a Santos Dumont, recebe a da Fidelis Reis, recebe a... Ela teria, e como foi, a primeira que seria necessária. Se eu fizesse a Santos Dumont I, chegava as águas na Leopoldino de Oliveira, não tinha para onde escoar. E aqui a Guilherme Ferreira está em construção. Se verificou, ontem nós tivemos o cuidado de fotografar e ver, a enchente daqui para lá, porque aqui não está, porque as galerias secundárias aqui, dessas nove ruas que tem até lá, não foram feitas ainda. A quantidade de água que desceu aqui, desse trecho da Guilherme Ferreira até a Santos Dumont pela Leopoldino, foi significativamente menor. Quer dizer, a pequena coisa que já foi feita já ajudou. Agora, da Santos Dumont, infelizmente, nós não podemos ser penalizados por uma coisa que nós nem iniciamos. E quando vai ficar pronto? Qual que é a previsão? A programação é para o governo o seguinte, o prefeito, obviamente, sensatamente, vai continuar as obras, porque é uma necessidade imperiosa de Uberaba. A programação de conclusão é até 31 de dezembro do ano que vem. Mas esses passos podem ser antecipados, eles podem ser postergados, e são soluções que dependem do novo prefeito, doutor Paulo Piau. Eu tenho a abstruta certeza que ele vai dar continuidade, vai estar para resolver esses problemas. Mas até então, para resolver definitivamente o problema das enchentes, o que falta são quais trechos? Para resolver definitivamente o problema das enchentes, definitivamente, entre aspas, 95% dos problemas, porque o dia que houver uma tromba d'água, como houve ontem, não tem solução final definitiva. É preciso que todas as obras do Água Virgem estejam prontas. Está faltando as obras da Pedro Salomão, está faltando as obras da Santa Beatriz, todas as obras da Santos Dumont, está faltando todas as drenagens aqui da Leopoldino de Oliveira secundárias, faltando a obra da Guilherme Ferreira, que tem um pedaço executado, todas as drenagens das ruas laterais, são nove ruas daqui, lá da Santos Dumont são 17 ruas. A hora que estiver tudo pronto, vai resolver o problema da drenagem. Uma chuva como essa, que a gente vê que destruiu parte aqui do canteiro, vai atrapalhar o cronograma das obras? Não, essa obra está um ano adiantada, um ano adiantado na programação. O prazo dela é de agosto de 2014, nós estamos com ela um ano adiantado. Mas a chuva de ontem não atrapalhou? Não, não destruiu, deu prejuízos, a parte dos aterros foram rompidos. Esse asfalto que está solto aqui é uma foto provisória, foi colocado por solicitação do senhor prefeito para liberar, ele tinha um compromisso de liberar a avenida Leopoldino de Oliveira no sábado, e foi colocado chuva, em chuva não se faz asfalto. O do lado que foi feito, que antes da enchente foi bem feito na época, está perfeito. E esse prejuízo vai mudar no orçamento total da cidade? Não, não muda não, são acidentalidades perfeitamente programadas. E esse recapiamento daqui está sendo feito pela prefeitura para a mobilidade urbana, isso aqui ia ser retirado para depois ser feito um definitivo. Só para concluir, então, se todas essas obras estivessem prontas, mesmo com aquela chuva de ontem, a Água Viva não teria adiantado? Não, eu até falaria diferente. Com a chuva de ontem nós teríamos uma pequenina enchente, porque a chuva foi acidental, casuística, foi a maior chuva do ano de 2012. Foram 858 milímetros em menos de uma hora e choveu cíclicamente em todos os bairros. As palavras não são minhas, são da doutora Wanda Prado, que é climatologista, e ela que as externou, ela que lhe apresentou. Mas as coisas caminham para a solução. Mais uma vez, muito obrigada pela participação do senhor. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.